E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal, ativa o cedinho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10. É preciso agradecer você de coração pelo apoio e pelo cara. Então, bora lá reagir às melhores batalhas. Bora, 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 bora. Graças a Deus, que isso tá gravado. Mano, papo reto chega a ser engraçado. Mas eu entendo ele voltar pra primeira dama. Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama. A caixinha do corqueio, se liga na bomba, cê sabe da onde veio. Porque a gente nunca vai ser uma criança. Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança. Mas chega na cobrança, quem deve vai morrer e hoje nem as crianças. Bonda-se os boi, porque nóis é a revolta. Manda vir lacrimogênio, nóis chuta a bomba de volta. Vai chutar a bomba de volta, nóis é a revolta. E nóis dá cara a tapa, não precisa da escolta. Então pode pá, que os menor veio do gueto. A bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos. Sem estudo, só revolta, não é nada o arrombado. Não gostou do júri, vira jurado. Porta, fica que eu falo tudo improvisado. Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado. É isso que o sistema quer, cê não entende a parada. Que cê falhe na batalha, na sua vida não faz nada. Na verdade, você não tem o sentimento. Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento. Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega sua visão que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem? Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que cês descem a carapuça Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Terceiro! Terceiro! Eu sou uma lhama, mas não como no prato que cuspo Ou ela é um filme de terror Ver a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A plateia grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta Sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo, tem humildade É do berço que eu trago, isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz, mas início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que só me esticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro Porque a vida é louco Eu não preciso de palco Deixa o like hein rapaziada Se inscreva no canal Agora Deixa o like É São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Você gosta de fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cerca do de estranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty cent e a bala no peito Essa porra é de perdas e ganho É perdas e ganhos Lucros e perdas mano Nunca sempre é só sorte Revers também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Fator alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar Todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra É que honestamente meu parceiro Sabe que agora rimou com a Sofia Já tá com ela E batalha é comigo Mas você tem medo A hipocrisia Que hipocrisia Que medo Mano você sabe que é canalha Você se atrapalha Eu não ataquei Quem ocidente Se você não gosta disso Não se inscreve na batalha Como tá tudo bem Você sabe bem Ou sabe não assume É que ela rima olhando pra toda a plateia Desse jeito sua dupla Ela vai ficar com ciúme Para de fora da minha dupla Um arrumado Sou eu que agora aqui Tô rimando na sua frente Você tem que entender aqui Meu parceiro É a Sofia A sua oponente Sabe o que eu acho engraçado? Você não tem a essência de um cristalero Se é pra citar terceiros na batalha Não conta seu nome na porra do terceiro Eu não botei meu nome no terceiro Deu terceiro porque a gente rimou Se inventou Você não sabe como a batalha funciona Então chatrola já te enxinou Fechou? Então agora Cê sabe amigo A rima que nunca é latarinha Não quer que eu ataque sua dupla Então demorou Você tá rimando aqui com a minha Mas eu gosto da sua Com meu parceiro Porque agora Você sabe que eu não deixo pra depois É que Honestamente meu mano Você sabe que se vinha ele Você sabe eu mato os dois Só que agora Você olha no meu olho Se você virar as costas Você é só um posta É que honestamente Você vai virar as costas Eu vou dar um like pra outro Já que assim você já gosta Gosta do que eu Você não botou rima nenhuma em contexto Sabe que eu faço meu texto Rima com prédios de faço direito Sem frase de efeito É Sabe que agora eu faço Eu tenho a resposta Sem essa coisa Eu virei de onde eu vim Aprendi a nunca atirar E ninguém pelas costas É verdade Ele já tá tirando É por isso que agora eu tenho Quantiline Brancamente me desculpa plateia O que eu aprendo é a fazer freestyle Vocês sabem muito bem que eu sou de fora Por isso eu abro minhas asas Desculpa eu tá tentando fazer rima É que novela eu deixo pra quem tá em casa Uauuuu Uauuuu Você sabe que você veio hoje O solo é sagrado Sua cara eu vou fazer Um tapete de boas vindas Essa surra É pra você saber Que nós te respeitamos A partir de qual Potencial aqui é só O lírico na mente Voto por ser que indiferentemente Sou espírita e acabo com você Instantaneamente Você tá vivendo dentro de uma utopia Não é qual você acha que essa cena Que é uma perfeição Sendo que infelizmente Bagrama deve ter ideologia E hoje sua cara Ela vai no chão Sendo que essa cena Ela é injusta Eu vou te explicar Eu vou te explicar Eu vou te expressar Essa cena aqui é uma grande montanha russa Em me desesperam sua queda Para pôr sua mão pro ar Eles esperam eu cair Para levantar a mão Vou morrer esperando Mas será sem maldade Eu tô vivo e no momento Que eu tô vivo eu rima E eu vejo as mãos levantando É diferente Cê sabe como é Eu mostro pra você Não se ilude Pretinha é de verdade Se eu botar a cara no chão Eu sou bicoi Essa porra tira um pau em um fã Quantas vezes tentaram Eu botar a cara no chão Quantas vezes eles tentaram Quantas vezes eles tentaram Até me calar Eles a tentaram tirar até a minha voz Vocês viram que eles Tentaram até me cancelar Eles fizeram de tudo Pra eu não chegar aqui e mostrar Que eu também tenho informação Mas independente de tudo Hoje eu tô falando Que as monas tá unidas Diante da multidão E ainda com o apoio do macrão Só que aqui eu vim fazer minha cota Nega, não é da hora Ter que bater Mas de ser campeão Então Só pegar essa fita Vê se não desacredita Que isso aqui pra mim Nunca foi ilusão Eu vivo rápido Tá ciente Duas opções Vai matar ou morrer Eu só tenho uma opção Você vim fazer sua cota Como assim? Se o seu caminho tá esteito Eu faço a minha cota Colocando a cara tava Tá gostando que cota Não é privilégio Ela é o direito Pra cada um De vocês Você não entendeu Que agora você é meu fã Magrão Eu respeito sua luta Sei da sua conduta Mas eu tô feliz Por hoje também Ser campeão Vai ser campeão Você tem que ver O sentimento bateu Antes do bado acontecer Aí é diferente Tá vendo quanto você é precoce Nessa hora quer matar Se fogueu Vá morrer É que É que Eu vou falar a real Maqui é muito louco Bem-vindo aqui Paqui você chegou Só que é norte Tá ligado com a eFront Nessa porra Eu avisei O Cosa Rui Volta Tá ligado com a eFront Eu falei que hoje é campeão Porque o hip hop não é visto Ser campeão é muito mais do que ir pro RJ com uma folhinha É provar que eu sou fristalheiro É olhar pra ter olhando no fundo dos olhos E eu venho passando o sentimento verdadeiro Eu sou verdadeiro, sabe por que você não é passageiro? Não sabe a hora certa de entrar no banco De estar no campo, por isso que eu te espanto Olha mano, pra não usar que rima besta A sua cabeça me lembra um busão Porque eu torço ela igual catraca reversa Catraca reversa, cê tá ligado meu parceiro Que eu faço improvisado É, você me lembra até aqueles botão grande Porque nesse momento você tá sendo sanfonado Mas calma que agora essa é a vingança O seu pensamento é de criança Eu sou o que fica no meio do busão Sabe por que otário, essa é hora da cobrança É, essa é a hora da cobrança Mas calma que minha rima que é versada Hora da cobrança, você tá na minha vida Então rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Deixa aqui nos comentários O que você está achando o vídeo O que você está achando o tema Qual o tema que você mais gosta Assistir aqui no canal Tamo junto, é nóis Falou rapaziada, valeu Falou rapaziada, valeu